Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda São pranchas imitando aquela língua dos Rolling Stones Gatas com a pele colorida pelo sol No auge do verão Na primeira onda elas descem arrepiando Quebra onde a praia toda fica sem respiração Esse é o novo surf e explodindo à beira mar Pra sempre é só verão More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Descendo aquela onda cristalina no ar voador Garota more em buggy, tudo lindo dentro do maior Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda São pranchas imitando aquela língua dos Rolling Stones Gatas com a pele colorida pelo sol No auge do verão Na primeira onda elas descem arrepiando Quebra onde a praia toda fica sem respiração Esse é o novo surf e explodindo à beira mar Pra sempre é só verão More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Descendo aquela onda cristalina no ar voador Garota more em buggy, tudo lindo dentro do maior Esse é o novo surf e explodindo à beira mar Pra sempre é só verão Fico imaginando que as paixões envergonham tudo isso E quem sabe um dia aquela gata vai ser meu amor Líder do torneio, campeã que se tornou A musa do verão More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Descendo aquela onda cristalina no ar voador Garota more em buggy, tudo lindo dentro do maior More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Descendo aquela onda cristalina no ar voador Garota more em buggy, tudo lindo dentro do maior More em buggy, buggy more More em buggy, buggy more Garota more em buggy...